Ih, aqueles giganotossauros estão ameaçando a gente Mas credo, vamos lá mostrar quem é que manda pra eles aqui, ó Vamos lá, dá uma mordida, bora Toma essa, tô mordendo aqui, ó Ih, o cara se levantou Corre, corre, corre Corre, corre, corre Consegui Consegui escapar Ih, tem giganotossauro atacando giganotossauro Caiu já, toma Legal que aquele giganotossauro tá do nosso lado Vamos ver, cadê o outro giga ali, ó Ele tá tentando morder Eita, nossa Calma Vamos tentar subir aqui, ó Toma, toma mordido Toma mordido, toma mordido Ih, o cara tá mordendo ali, velho Tá mordendo todo mundo Eita, nossa Corre, 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 corre Olha ali, olha ali Ah, ele tá tentando mó Conseguiu pegar Caraca, velho Mordeu o cara aqui, ó Ih 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 Ele vai descer com certeza Ó, você atirou Quebrou a perna? Quebrou a perna Ih, rapaz Calma, calma Calma Vai, vai Vou ameaçar ele, ó Vamos morder o cara Eita, eita Bora lá, o Raptor Aproveita que ele tá com a perna quebrada Não Tá nervoso, ó Menino, tá nervoso Ó, ó Toma Toma Toma, morde mais Ih, quase, quase, quase Que o outro mordeu Vamos correr, vamos correr Bora, bora, bora Aí, saltei? Tô safe, beleza Tá o giguinho ali Tá com a perna quebrada Ficou nervoso agora Ih, tinha chegado outro giga Não, mas se bem que aquele giga ali, ó Ele atacou o outro cara, né Começa Ih, eu acho que o cara não era nosso aliado, não Na real, ele tava eliminando concorrência Isso sim Vamos soltar aqui de De container em container Tio tiranossauro rex Comendo ali a carcaça do outro tiranossauro rex O que é esquisito, né Pelo que eu tô vendo aqui Tô atacando até os da própria espécie Tô nem aí Que loucura O cara tá quebrado ali ainda Beleza Tem esse giga do outro soro Que tá protegendo ali Vários do outro raptor Já foram eliminados Tem mais do tiranossauro rex chegando E a gente precisa comer Tô cheio de fome O que eu vou fazer? Aquele rex tá bem ferido Ih, os caras começaram a se atacar ali, ó Que isso? Tô se mordendo Nossa, já era De fato, aquele giga tá eliminando toda a concorrência possível aqui Realmente E ele tomou umas mordidas já Vamos esperar o cara caído e a gente ataca O resto só tá olhando aqui, ó Briga, 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 briga Vamos ver Quem dos dois irá cair? Irá sucumbir Vamos ver Vamos dar umas ameaçadas Qualquer um dos dois pode perder Ou o outro passou correndo ali do lado Tomou mais mordida Beleza Caraca, quase que o cara foi mordido ali, ó Quase, quase Ele passou no meio da batalha Vamos descer aqui, ó Peraí Será que eu vou? Ó, o giga aqui tá correndo, ó Ficou assustado Ih, eu acho que vai falecer esse giga Ó, um de frente pro outro agora Se morderam Caraca, não é possível Aí, ó Acabou Beleza Aí, ó Vamos derrotar esse giga agora Tomou mordido Tomou mordido Vamos morder, vamos morder, vamos morder Como usa? Aí, ele vai cair Morde Aí, caiu Eliminamos Todos Opa, tirando só no Rex Calma E aí? Mandar amizade pro Rex Porque eles não são nossos inimigos Era só os gigas mesmo Aí, ó Vamos comer agora O bom é que eu tô com fome então, né? Foi bem benéfico isso Aí, agora é nosso aqui, ó Todos os giganotossauros Eliminados Ninguém mandou eles ficarem atacando a gente E esse giga aqui Ah, tudo bem Esse giga tava atacando os outros gigas, né? Mas ele tentou atacar um dos nossos ainda por cima antes Então, ele também merecia essa E ficou ameaçando a gente ainda por cima, né? Tinha isso Ih, rapaz Eu não consegui soltar Errou Aí, beleza Agora tô safe Tem outro lugar pra gente ir Que é lá, ó Tem outro ninho Deutaptores lá Dá até pra ver eles lá em cima A vida da pessoa é uma A minha é outra O tirando só no Rex Acabou de atacar um dos nossos ali, ó Ih, agora até os Rex são inimigos Não creio nisso Vou ameaçar ele, ó Sai daqui, Rex O cara querendo atacar Ó o Uta ali O Uta na ponte Chamando pra xinxa O cara Não aguenta 10 minutos de porrada comigo Aí, ó Foi Toma Toma uma mordida Bora pegar, bora pegar Aí, tô indo pra cima Isso aí, morde Vamos lá, bora Bora Ô, 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 ô Calma Aí, deu uma mordida Aí, aí, aí Não Nossa, quase Se ele tivesse mordido Talvez ele teria me acertado O bom é que ele tá ferido Então Tá de boa Vou ameaçar ele aqui Ô, ô, ô Calma, Rexinho Preciso de reforço, galera Preciso de reforço Sinto o cheiro de medo Vamos dar um giro aqui Opa Ó, o Rex Ah, ficou decostinho, ó Já era Mordida Vamos correr aqui Sai daqui, bicho Vai embora Esse aqui é nosso território agora Os gigantossauros já foram todos eliminados Só falta você Tem o Uta atacando ele agora Boa, Uta Isso aí Dá umas mordidas Cuidado, cara Cuidado Nossa, foi eliminado Não Ah Ih, socorro Ai, ai, ai Olha ele vindo, olha ele vindo Tá bem na manha Como que ele não quer nada Qual é que é, Rex? Vai vir? Aqui pra ti, ó Tem algo atrás? Não Preciso de reforço O Taptores Por favor Socorro Ó Ele tá olhando pro lado Ninguém vai vir Cansaram de batalhas E agora chegou mais Rex Tem outro Espino ali Olha o Espino tomando água Tá, eu vou dar uma explorada Então como eu falei Eu vou visitar esse território aqui Da outra família de Uta's Eles tão até ali em cima Será que eu subo ali? Vamos subir Bora Vamos lá Só vim aqui bem na manha, ó Depois pra descer eu quero ver Aí vai ser tenso Tá, vou ter que deitar aqui um pouquinho Descansar Doze segundos depois Só mais um pouquinho E foi Aí, consegui Beleza, perfeito Aí, estamos aqui em cima agora Olha só que maravilha Que bela vista O outro tá tentando subir também Aqui, ó Tão chegando mais ainda, ó Eu acho que geral decidiu vir pra cá Lá tava muito hardcore Aqui atrás tem algum ninho? Não Eu achei que ia ter ninho aqui Mas não É Só tá nós aqui Quero ver descer mesmo Então por enquanto A gente vai ficar olhando O cara sumiu do meu lado Foi abduzido Caraca, velho Os alienígenas aqui Beleza Os tiranossauros rex Eu acho que foram embora E o espino ainda tá deitadão lá Eu acho que tá na água E chegou outro espino ainda Eita, nossa Agora virou o território de espino Se não é giga Não é rex É espino É, ué Tá rolando uma gritaria aqui Por causa daquele alossauro Que tá passando correndo Os tiranossauros rex E até os espinos Tão gritando demais Ih, rapá O alo acabou de morder o espino Vamos descer aqui Bora Vamos bem na manha Bem na manha mesmo Bem tranquilo E foi Bora lá agora Vamos correr Vamos ver o que que tá pegando aqui de verdade Será que eles vão querer caçar o alossauro? Eu já tô ficando com fome também Com sede principalmente E parece que os espinosauros fizeram um ninho aqui Não, não é ninho do espino isso aqui Ih, calma Deixa eu só passar aqui de boa Vou tomar uma aguinha até Eu tenho que ficar de olho Porque aquele espinosauro tá em posição de bot E eu não sei se ele vai querer atacar alguém E cadê aquele alossauro que tava por aqui? Sumiu! Tinha um alossauro aqui mordendo todo mundo O cara sumiu Olha só aqui ó Olha o espino aqui E aí o espino Nossa espino Calma Ih, eu achei que ele ia me morder Mas não Beleza, passamos no meio aqui ó Tamo safe Olha os utarraptores aqui ó E aí utarraptores O que que vocês vão fazer? Ah, aqui tá o alo ó Caraca, todo machucado Conseguiram atacar o alo Vamos comer então Aí em geral comendo o alo aqui O que que é isso? Vamos voltar pra cá aí Que deselegante Deixa eu só me virar pra dar uma olhada aqui fora Tá, tá tirando o Sorrex gritando ali Não sei porquê Tem um outro Teresina berrando também Não sei porquê E opa, tem um carninho ali ó Ah, carninho aqui no nosso teitório não amigo Carninho no nosso teitório não Vem aqui Vem aqui Vou morder Morde, 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 morde Pega ele Volta aqui, carna Volta aqui Ah, vamos pegar Ameaça Ele tá me ameaçando Volta aqui Vem aqui bicho Morde, morde, morde Aí, vou alcançar Vou conseguir pegar ele Aí ó, já dei umas mordidas Beleza, ele vai cair Aí, ele vai cair eu acho Mais algumas mordidinhas só Ah, já era Já era Um Tiranossauro, calma Pelo menos eu sei que ele vai cair Ó, bateu a cabeça ali na Toma, morde Beleza Ah, já era carninho Volta aqui, cara Ah, ele tá muito longe Oh, eu achei que ele ia se afastar mais Não adianta entrar dentro da parede Olha, ele tá vindo Tá vindo Uou Já era, cara Já era, pretinho Aí ó, toma mais uma Tere, 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 Tere Calma, Tere Tô Oh, deitou Obrigado, Terezinossauro Muito obrigado De nada Agora vamos comer Aí ó Uma caçada bem sucedida Tudo bem que a gente teve uma ajuda Do Tere Mas eu já tava conseguindo eliminar esse cargo Bom Aqui só entra a Pax Pronto Conseguimos caçar Eu acho que é o nosso primeiro aqui Tirando aqueles Diganotossauro Porque eles estavam machucados já Esse aí a gente caçou desde o início E o Tere só deu um golpe final, né Só deu um KS mesmo Vamos ficar aqui deitado Então, e bom, pessoal Ele vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Claro que a gente irá ficar com a nossa família Obviamente Eu só vou ali tomar água e voltar Depois vai a carcaça do Carnotauro Eu não vou abandonar ela Vou ficar Já que foi o KS, né Obviamente não dá pra gente simplesmente sair assim Avulso Tá o Tere ameaçando os nossos amigos Lá em cima Esse Tere é muito loucaço Não dá pra ficar muito perto dele Vamos lá, vamos correr Eu acho que é por aqui, ó Aqui, ó Perfeito Muito bom Agora a gente toma água Bem de leves Depois Claro, né Volta pra lá Pra nossa carcaça Do Carnotauro Só tomar mais água aqui O espino subiu ali Nem tinha visto aquele espino ali, ó Caraca, velho Espino mó camuflado ali em cima Já tá ficando de noite também Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Eita nossa Eita nossa Caraca Que isso O Tere O Tere tentou me dar um tapa, velho Eu falei que esse Tere aí não dá pra confiar Que isso O cara tentou me acertar um tapão Porque eu tava correndo Tá, cheguei aqui agora Tá bom, né Tere